Olá, para você que nos acompanha, nós estivemos aqui na Câmara de Vereadores acompanhando esse importante momento, que é a reunião e assinatura do Pacto pela Redução do Desmatamento e também de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável do Município de Breves. Estiveram presentes a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, secretários municipais, órgãos estaduais de segurança pública e também ligado ao Meio Ambiente, EMATÉ e outras entidades voltadas para o trabalho de preservação ao meio ambiente aqui no nosso município. O programa Municípios Verdes é um programa do governo estadual que vem para contribuir com a manutenção das secretarias municipais de meio ambiente. Então, desde 2018, a gente vem tentando entrar no programa Municípios Verdes e demos início a um longo processo que hoje se cumpre com mais uma de suas metas. Para que o município possa fazer parte do programa, nós temos sete metas a cumprir. Quais são essas metas? Ter uma equipe técnica de meio ambiente que de suporte ao atendimento ambiental no município. Hoje nós temos uma equipe técnica completa. Outro ponto, outra meta que tem que ser alcançada, 80% de CAR registrado no Cadastro Ambiental Rural. Hoje nos faltam 3% para alcançar esse total e também temos o Conselho de Meio Ambiente Atuante. Nós temos esse Conselho Atuante, nos acompanha em todas as atividades da secretaria e também o Pacto pelo Desmatamento, que deve ser assinado entre o município e várias instituições públicas e privadas que venham contribuir para, a partir de ações, possam estar combatendo, não só o desmatamento, mas também outras formas de degradação ambiental. Tem outras metas também, mas o importante é que o município de Breves, mesmo antes de ter assinado o programa, o pacto com o programa, nós já alcançamos a maioria das metas, nos faltando somente alcançar a meta da assinatura do pacto, que é o que vai estar acontecendo agora e a formação do grupo de trabalho de acompanhamento do pacto, que também vai ser realizado hoje. A partir do acesso a esse programa de municípios verdes, o município ganha diversas vantagens. Confira quais são. Os benefícios do município é ter o apoio total do governo estadual em relação a equipamentos, como, por exemplo, todos os tipos de sistemas que são realizados, atividades que hoje são só licenciadas em Belém, que as pessoas têm dificuldade para chegar até lá, em especial nossos ribeirinhos, os pequenos produtores. Isso tudo vai poder ser feito aqui mesmo em breve. A própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela vai poder executar e ter acesso aos vários sistemas do governo para facilitar o atendimento, descentralizando de Belém para breves o atendimento desses serviços. Outros benefícios é a doação de carros que nós precisamos para os serviços, dos computadores para que os sistemas sejam instalados, de equipamentos que são necessários para todos os serviços da Secretaria, além de abrir muitas portas com financiamentos para projetos na linha ambiental. Projetos que venham cuidar dos nossos rios, que venham cuidar das florestas. Então isso é muito importante, porque hoje o município ele tem um fundo municipal de meio ambiente que é gerado pelo município. A partir do momento que nós acessamos o programa Municípios Verdes, o Estado começa a abrir uma gama de projetos que poderão ser apresentados e aprovados, mas nós só podemos entrar nessa linha de atendimento a partir do momento que nós alcançarmos essas metas e estivermos adicionado em convênio com o programa. O secretário municipal de obras destaca que é responsabilidade de toda a população cuidar do meio ambiente. Eu falo como ex-madeireiro, a gente tem experiência em projetos de reflorestamento, sabe que precisa ser feito. A gente deve explorar, mas também deve preservar, deve repovoar essa fauna e essa flora que a gente acaba destruindo com o nosso avanço, o nosso progresso. Estamos aqui para dar apoio à SEMA, determinação do nosso prefeito Toninho Barbosa e estamos aqui realmente para mostrar que é importante e se cada cidadão, independente de funcionário público ou não, fizer a sua parte, nós todos estamos lutando por um melhor, um futuro melhor para todos nós. Secretário, é importante destacar que a preservação é obrigação de todos e não só da gestão municipal, né? É, a gestão municipal, estadual, federal, vamos colocar a globalização, o mundo todo precisa cuidar do meio ambiente, é o nosso planeta. Hoje nós já sentimos as consequências de não termos feito isso antecipadamente, mas é uma responsabilidade de cada cidadão cuidar da árvore, cuidar da vegetação, cuidar da fauna e da flora, pensando no nosso planeta. A programação encerrou por volta do meio-dia aqui mesmo na Câmara de Vereadores.